Item 8. Processo 48.500.000.868.2014.17. Trata-se do resultado da segunda fase da audiência pública 16 de 2017, que foi instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de aditivo contratual e aprimoramento da metodologia para a inclusão de adicional de receita associada a melhorias para a composição da receita anual de geração ARAG das usinas hidrelétricas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa, informa que para o item a previsão de seis sustentações orais. Em 11 de setembro de 2012, foi editada a medida provisória 579, a qual dispõe sobre as concessões de geração de energia elétrica prorrogadas a critério do poder concedente no regime de cotas e que terão tarifas calculadas pela ANEL. Em dezembro de 2012, foram assinados os termos aditivos para prorrogar os contratos de concessão de usinas hidrelétricas. As concessionárias aceitaram as condições contratuais estabelecidas, inclusive contra a cláusula sétima, que trata da previsão de revisão da ARAG a cada cinco anos. A MP 579, convertida na Lei nº 12.783, previu que a ANEL disciplinaria a realização de investimentos, que seriam considerados nas tarifas, como isso a manter a qualidade e continuidade da prestação do serviço de geração. Em 22 de maio de 2017, foi sorteado diretor-relator para análise do presente processo, na primeira fase da audiência pública, a qual foi instaurada no período de 13 de abril a 12 de maio de 2017, para colher subsídio referente à minuto termo aditivo aos contratos de concessão das usinas hidrelétricas, renovadas nos termos da Lei nº 12.783. E, por meio do despacho 567, de 11 de agosto de 2017, a PF opinou pela impossibilidade jurídica de supressão do regime de revisão tarifária periódica dos contratos de concessão e do serviço de geração. E, no dia 14 de novembro de 2017, por meio da nota técnica 143, que analisou as contribuições da audiência pública da primeira fase, recomendou-se que, ante a posição da PF, que o processo de remuneração dos investimentos e melhorias necessárias da pressão do serviço adequado das concessões das usinas que foram prorrogadas, sejam conduzidos no âmbito de processo de revisão tarifária, coordenado pela SRM. Então, durante a terceira reunião pública ordinária da diretoria, com base na nota técnica 23 da SRM, decidiu-se pela instalação da segunda fase da audiência pública, com as seguintes etapas de contribuição. A primeira etapa, entre os dias 8 de fevereiro e 9 de março de 2018, convidou-se a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta e regulamentação da revisão periódica das RAGs. E a segunda etapa, entre os dias 12 e 26 de março de 2018, para que se recebesse contribuições acerca das contribuições na primeira fase. E, por solicitação dos agentes, a quarta reunião pública ordinária das etapas de contribuição foram alteradas. Não se deu mais prazo. Então, houve também alteração na data de realização da sessão presencial, que foi antecipada do dia 22 para o dia 21 de março de 2018. No dia 18 de maio, por meio do memorando 90, a SRM solicitou o parecer à procuradoria quanto à possibilidade de a ANEL revisar a receita total das concessionárias que prorrogaram seus contratos de concessão ou se há parcela de receita que não caberia revisão. Aqui é a questão lá dos 10%. No dia 8 de junho de 2018, por meio do parecer 233, a procuradoria afirmou que existe amparo legal contratual para que a ANEL revise a receita total das concessionárias que prorrogaram seus contratos de concessão. E a nota técnica número 92, de 18 de junho, propôs o estabelecimento de parâmetros regulatórios para a revisão das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da Lei 12.783. É o relatório. Tem uma apresentação técnica. Tanto faz. Tá bom. Aí acho que o Felipe faz a apresentação técnica. Enquanto ele se prepara, eu recebi alguns e-mails e ligações solicitando a retirada do processo de pauta, porque a nota técnica ficou pronta agora. Mas, essencialmente, a gente não pode fazer isso, porque já estamos muito próximos do dia da revisão. Então, foi um processo bastante amplo, teve muito debate, sessão presencial, duas fases de audiência pública, a segunda fase em duas etapas. Então, acho que a gente já tem maturidade para decidir, e não tomar decisão hoje implica em postergar essas receitas para o ano que vem. Então, a gente vai ter que descascar esse abacaxi na reunião de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores. Vamos falar aqui do processo de revisão das receitas anuais de geração, um processo que concerne 36 usinas para aplicação agora em 1º de julho. A gente tem a formulação que a gente já tem conhecimento, que faz essa relação entre os custos operacionais, remuneração para os bens, para os ativos não elétricos, a remuneração referente aos investimentos em melhorias, multiplicado por um fator de correção inflacionária, somados os encargos de transmissão, distribuição, setoriais e demais, e o ajuste de indisponibilidade, sendo que o Oc incide sobre os itens dos ativos não elétricos e investimentos em melhorias. Foram recebidas contribuições de 20 empresas, 5 consultorias, 2 escritórios de advocacia, mais de 500 páginas de contribuição. Em termos gerais, o que se tem é que 1 terço das contribuições foram acatadas, parcialmente ou integralmente, 1 terço propõe-se que não sejam acatadas, e 1 terço não conhecidas por conta do Oc, que eu vou explicar mais à frente aqui. Quanto aos custos operacionais, uma vez tendo feita a análise de todas as contribuições, chegou-se a uma nova formulação, uma formulação que tem uma significância estatística melhor do que a anterior, e que foi dividida entre as empresas que têm o despacho centralizado pelo ONS, dado por essa equação, que ela se tem uma relação da capacidade instalada, área de reservatório e número de unidades geradoras, acatando um pleito da Brookfield, foi excluído a questão da garantia física, por haver uma colinearidade junto ao fator da capacidade instalada, e para o despacho descentralizado, os custos operacionais regulatórios seriam um pouco menores, influenciando aqui na parte do coeficiente constante. Foi solicitada uma trajetória de custos pela EMAI, isso é uma inovação que a empresa propôs, ela propôs isso pensando em que as empresas pudessem se adequar às novas receitas regulatórias. A gente entende que é razoável que haja trajetória para as empresas, a depender do comportamento que se quer estimular. Então, existem dois comportamentos que queremos estimular, que é a redução gradativa dos custos das empresas, quanto maior for essa redução ao longo do período, maior a modicidade tarifária ao longo do contrato, e há um benefício para os consumidores. E para essas empresas que reduziram esses custos, elas tiveram um comportamento que entendemos que deve ser estimulado, existem dois cenários. Um primeiro cenário em que as empresas, elas teriam a sua receita regulatória também reduzida, então, como elas tiveram um comportamento que entendemos que é razoável, ela teria uma trajetória para a recepção a menor dessa receita. E, por outro lado, caso esse valor seja a maior, como foi um comportamento que entendemos que seja adequado, das empresas que reduziram os custos, elas receberiam esses valores sem a trajetória, imediatamente. Por outro lado, temos o comportamento a ser desestimulado, as empresas que aumentaram esses custos no período, que segue a lógica inversa. Em termos finais, o que se tem dos custos operacionais, é que, comparando com o processo de reajuste de 2017, para o ano de 2018, praticamente não há uma grande diferença, a diferença entre algumas usinas, sendo que, com essas trajetórias de eficiência, ao final do período, ao final do período dessa revisão, em 2022 e 2023, há uma redução de 4,4% das receitas para os custos operacionais. Em termos de variações, maior dispersão, a maior dispersão negativa foi para a usina Bugris, reduzindo-se 39% dos custos, e a maior positiva é para a usina Erval, subindo quase 30% dos custos. Em geral, o que se tem é essa variação aqui entre as empresas elencadas pela capacidade instalada, em que algumas empresas ganham e outras perdem. Quanto à transparência dos dados, algo que foi bastante comentado ao longo dessa audiência pública por várias empresas, o que é importante falar para isso é o histórico. Em março de 2017, a diretoria, junto com a SRM e a CFF, teve reuniões com associações que se manifestaram solicitando que houvesse o sigilo dos dados para as usinas não cotistas e que foi acatado naquele momento pela ANEL. Então, esse compromisso da ANEL levou a um maior volume de informações que foram recebidas pela agência. Com esse maior volume de informações, isso melhorou as formulações estatísticas e escapou-se também da lógica de um custo contábil mais global, ao invés de um custo global, ou seja, com mais amostras, você tem uma avaliação mais sistêmica. E é interessante observar, que está só com um erro por conta da Chess, que ela não participa da Abragel, mas que as empresas que solicitaram a transparência completa das informações são parte de associações que pediram o sigilo desses mesmos dados. Então, há um certo problema, mais um conflito. Mas, para o próximo item. A questão da GAG Melhorias, isso já foi exposto nas notas técnicas, que foi utilizado, as usinas licitadas, utilizando-se os valores de orçamentos do padrão Eletrobras para investimentos em equipamentos eletromecânicos, de forma que, se fosse possível, capturar uma remuneração adequada para os investimentos e melhorias a serem feitos ao longo do contrato de concessão. Foram mais de 500 páginas de contribuições, então, a gente vai apontuar só as questões mais relevantes aqui. Uma das questões foi a questão dos equipamentos hidromecânicos, que foram destacados como bastante relevantes a serem implementados ao longo da concessão. Nós estamos propondo acatar 16 subcontas desses equipamentos. Outra questão foi a questão dos custos socioambientais, que determinados dispensos socioambientais, eles têm natureza de investimento, não de despesas. E, por tese, nós concordamos com isso. O que nós não concordamos é com a solução apresentada, que ela voltaria para uma regulação por custo de apresentação de notas fiscais ou contratos a cada processo. Então, o que nós propomos é acatar parcialmente essa contribuição, da seguinte forma, nos orçamentos padrão Eletrobras, tem-se a conta 1015, em que contemplam-se diversos dispensos socioambientais e demandas da administração, que estão segregadas de custos operacionais, como obtenção de licenciamento, estrutura habitacional, educacional, de comunidades indígenas, ações de recuperação de áreas degradadas. Então, incluir essas contas para a formulação do GAG Melhorias. Uma questão importante é a seguinte, que, na abertura da audiência pública, foi-se considerado que, para a anualização desses investimentos, todos eles seriam feitos no primeiro ano de vigência desse novo patamar, desse GAG Melhorias. Mas, pensando, refletindo, junto com as áreas de fiscalização, e lembrando de reuniões que tínhamos com a Void, em que, na verdade, essa é uma hipótese pouco razoável. Porque, quando se tem as consecuções de investimentos e melhorias, normalmente, elas não são feitas com a parada integral da usina. Elas são feitas com paradas de unidades geradoras individualmente, as composições turbinas geradoras, de forma que seria praticamente inviável uma execução de todos esses investimentos de julho de 2018 até junho de 2019. Então, o que nós propomos é algo diferente, que seria um cenário de investimentos, fazendo dois tipos de cenário. Um cenário que consideramos conservador, as empresas, elas tentariam adiantar ao máximo esses investimentos, com receio de que o ajuste de indisponibilidade poderia penalizar demasiadamente a receita dessas empresas. Então, elas tentariam fazer o mais rápido possível esses investimentos, ou as empresas que teriam a característica mais ousada, que elas prefeririam deixar, adiar ao máximo a execução desses investimentos. Então, isso tendo-se em base que cada usina tem um número de unidades geradoras. Finalmente, tem-se essa equação, essa equação depende de cada uma das usinas, por conta do número de unidades geradoras e o restante do período do contrato de concessão, em que tem-se esses resultados de impacto. Quanto ao ajuste de disponibilidade, houve a inserção de alguns itens para se ter uma intensidade mais forte para esse fator de qualidade e houve a proposta de eliminar o limite de 10% de variação máxima do AJI para as usinas com despacho não centralizado. Isso houve uma grande repercussão nesse sentido, em que nós entendemos que, nesse momento, é razoável manter o limite realmente para as usinas com despacho não centralizado, haja vista que essas usinas têm um cálculo que depende, de certo modo, da geração média e há um impacto no risco hidrológico. Isso pode ser discutido em avanços posteriores. Quanto ao utilizar os valores aos valores revisados pelo MMA e EPE, há proposta de abertura de uma audiência específica para tratar desse tema. Quanto ao WOC, a abertura do WOC foi dada nesses patamares, mas tem-se a intenção de haver uma discussão conjunta dos três WOCs, geração, transmissão e distribuição, de modo que seria mantido inicialmente esse WOC vigente do ProRet 12.3, mas o que se propõe é que, a partir desse momento, já seja aplicado o GAG melhorias e o CAIM revisados e, quando for revisado o WOC, captura-se o efeito econômico diluído até o próximo ciclo. O último slide aqui, finalmente. Então, os impactos em termos de receita, as usinas cotistas, elas são divididas em duas, aquelas que passaram por licitação, que tem o retorno sobre bonificação e autorga e aquelas que não. O que se está revisando é aquela linha em azul, então, está se partindo para um patamar de R$ 60,00 por MWh. E o impacto tarifário final para os consumidores médio é de cerca de 0,82%. Bom, era isso. Obrigado. Antes de chamar o primeiro orador, eu formo o que será concedido até cinco minutos para cada um dos oradores. Então, convido o senhor Leonardo Santana, que representa a Votorantinha Energia, para fazer uso da palavra. Bom, bom dia a todos. cumprimento a mesa diretora, Daniel, apresentado pelo Romeu, e os diretores aqui presentes. E, como sempre, eu agradeço pela oportunidade que os agentes têm de continuar discussões, de trazer seus pontos de vista nesses eventos de audiências públicas, onde é aberto a palavra e a apresentação para todos. Bom, fazendo, então, só um preâmbulo antes da apresentação, os argumentos que nós estamos trazendo aqui foram antes de ver realmente essa apresentação. Ela só foi disponibilizada agora nesse evento. Então, nós reforçamos alguns dos argumentos que nós já tínhamos conversado com as áreas técnicas e com os responsáveis por essa proposta. Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo que nós alertamos é sobre a questão do impacto regulatório da decisão. Houve, antes dessa audiência pública 16, a discussão em torno da audiência pública 09, que era da estimativa da UBP, que será cobrada das usinas na sua renovação, usinas entre 5 e 50 megawatts ou que estão em sistemas isolados. E qual que é a lógica dessa conta? Não sei se ali apareceria, não. Bom, a lógica da conta é você tem uma estimativa de receita e aí, a partir dessa estimativa de receita, você, a Nélia propõe uma estimativa também dos custos que essas usinas terão. A diferença entre a receita da usina e os custos dela é representada ou vem a ser a renda hidráulica. Essa renda hidráulica, na proposta da P09, seria rateada entre o investidor, entre o empreendedor e o tesouro, ou para quem seria pago esse uso bem público com o royalties. E qual é o relacionamento entre essa P09 e a P16? A P16 sugere uma revisão de custos que impactam justamente nessa conta, receita contra custos. Se você muda a parcela de custos, você vai ter uma estimativa diferente de renda hidráulica e, com isso, um novo valor de UBP. Bom, então, a P16, ela traz impactos significativos sobre essa questão do cálculo do UBP. É por isso que a gente trouxe algumas contribuições, não só agora, mas ao longo de todo o processo da audiência pública. Bom, então, quais são os nossos principais pleitos? Como foi já apresentado aqui, na nota técnica, qual que era a discussão? Está se estimando quais são os melhores insumos, a melhor forma de estimar os custos de OIM e de melhorias e determinar quais são as variáveis explicativas que melhor representam as usinas de forma geral. O que nós, e o resultado dessa análise traz uma função de custo de OIM e uma função de custo de melhorias. E o que nós apresentamos como nossa preocupação é que o range de usinas que foi utilizado para essa estimativa da função em primeiro momento estava muito ampla, variava desde usinas de 1 megawatt até 4 gigawatts no caso de OIM e de 1 megawatt até 2 gigawatts no caso de melhorias. Então, o que acontece? Na nossa análise, as usinas menores até 50 megawatts se perdem dentro desse ajuste de função e é o que a gente vai trazer aqui nos próximos slides. Muito bem, então, o que acontece? Na nossa avaliação, essa regressão para usinas até 50 megawatts ela deveria ser separada das outras usinas por quê? Porque elas têm uma realidade diferente. Elas são usinas de pequeno porte, elas têm custos em escala que seriam maiores do que as usinas que têm o ganho de escala propriamente dito e teriam então variáveis também explicativas diferentes. Como sendo usinas mais ou menos padronizadas, geralmente tem duas ou três unidades, então a própria forma de estimar essa função de custo delas deveria ser diferenciada. Aqui uma demonstração de algumas estimativas que nós fizemos em relação à regressão de GAG melhorias, mostrando que quando você faz um ajuste separando o cluster, você percebe que, primeiro, algumas das variáveis explicativas foram propostas inicialmente na nota técnica como na P16, eles não se mostravam pertinentes. Na nossa análise ali no P velho, onde você estima quais são as variáveis significativas, somente a capacidade instalada representaria melhor as suas usinas. E ali tem alguns resultados. A curva vermelha seria a proposta da ANEL, os pontos pretos ali na apresentação são os pontos verificados de custo e a curva azul seria o ajuste que nós estamos propondo, que nós entendemos que é mais aderente para as suas usinas entre esses valores. O que a nosso ver acontece, o que acontecia nessa primeira proposta, havia aquela história da média. Você tem o pé no fogão, você tem a cabeça no frio, e na média estava tudo bem, mas tem um descolamento para os extremos da distribuição. E é o que a gente observou no caso da GAG melhorias. Da mesma forma, na GAG OEM, nós propusemos também um novo ajuste. Na verdade, nós citamos aqui a proposta que foi trazida, a contribuição que foi trazida pela Brookfield. Nós não tínhamos todas as informações das usinas, nós entendemos a questão de sigilo, mas entendemos que também na GAG OEM o ajuste deveria ser repensado e separado. Existe uma descontinuidade ao nosso ver na função proposta. Então, separando as duas curvas, a curva vermelha é o que nós entendemos que seria melhor ajustado aos casos observados, e a curva verde foi a proposta inicial da Nela. Muito bem, aqui é só uma demonstração do efeito disso sobre a UBP. Quando você tem uma estimativa de custos menor, que foi proposto pela audiência pública 16, para os custos de operação das usinas em até 50 megawatts, você então tem uma renda hidráulica maior e essa divisão da renda hidráulica gera um UBP muito maior para essas usinas menores. Já vi que o meu tempo está quase encerrado. Então, só mostrando o efeito disso. Já passou? Não, faz tempo também nem tanto, cinco minutos. Então, vamos lá. Pedindo uma prorrogação já que estamos em época de Copa. Então, vamos lá. Então, só mostrando ali o efeito desses custos, o que agrava o problema quando você cobre uma UBP maior numa perspectiva de custos para fontes renováveis cada vez menor, com a redução de custos, quando você define uma UBP praticamente o dobro do valor que seria dado com as condições da P19, que nós entendemos que os custos estariam mais próximos da realidade das pequenas centrais hidrelétricas, nós teríamos, na verdade, somado aos custos de operação à UBP, teríamos, então, um valor a pagar maior do que a estimativa de receita, o que iria contra a estimativa que a UBP deveria ser tecnicamente viável. Então, basicamente, é isso. Os nossos principais pleitos, só para resumir, era a segregação da avaliação em cluster, eu vi que parte foi ouvida na parte de OEM, mas temos que avaliar sobre a separação tanto em OEM quanto em melhorias. A transparência, de fato, eu entendo sobre a necessidade de você preservar as informações sigilosas, mas os dados estatísticos poderiam ser demonstrados para mostrar, revelar o quão ajustada está a curva de regressão. E algo que foi colocado também pela Procuradoria sobre algo que foi definido que a HGOM incorpora essa remuneração a maior de 10%, que foi defendida pela Lei 12.783, não sabemos se caberia uma mudança numa resolução uma vez que foi colocado isso em lei. Então, agradeço pelo tempo, e pelos acréscimos também do jogo. Já passou? Convido, então, o segundo orador, o senhor Flávio Antônio Neiva, que, nessa ocasião, representa a Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Abrage. Eu cumprimento o Sandoval aqui pela indicação, como diretor. Estou falando fora do microfone para me contar. com o mesmo diretor e a mesa toda. Bom, muito obrigado pela sua oportunidade. Esse assunto tem tomado nossas preocupações aqui desde o ano 2012, tem seis anos. Eu que passo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Bom, o histórico, rapidamente, é a previsão legal de receita para investimentos sem reformas e melhorias. No parágrafo sexto da MP 579, está escrito lá, caberá a neodisciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas com vistas a manter a qualidade e continuidade para a ação de serviço pelas usinas hidrelétricas conforme o regulamento do poder concedente. Está sublinhado ali de propósito. Diferentemente do item que nos precedeu, quando nós assinamos esses contratos, já estava previsto que nós teríamos essa oportunidade de ter uma receita com reforma e melhoria. Nós passamos um ano aqui trabalhando aqui com a ANEL para que se obtivesse essa oportunidade, mas tinha sempre o argumento que o poder concedente tinha que permitir isso. Então, houve o comando legal um ano depois. Em 27 de 11 de 2013, o MME dá as diretrizes para a regulamentação. Parágrafo primeiro dessa portaria. A realização dos investimentos que trata o CAPT será de responsabilidade da concessionária de geração de energia elétrica com direito à correspondente parcela adicional de receita RAG calculada e definida pela ANEL. A regulamentação de que trata o CAPT deverá estabelecer mecanismos que permitam um investimento tempestivo da concessionária para evitar o comprometimento adequado. De forma muito cuidadosa e a gente até reconheceu à época, atendendo esse comando legal, a ANEL emitiu a resolução normativa 642 que estabelecia critérios e procedimentos para a realização de investimentos que serão considerados nos tarifos para aquelas usinas que foram alcançadas pela 12783. Aprovou o PRORET 12.4 que é o plano de investimento. Esse plano na prática teve sérias dificuldades na sua aplicabilidade, reconheci-las pela própria ANEL quanto à financiabilidade dos investimentos, insegurança quanto ao reconhecimento da prudência dos investimentos, entre aspas que é da ANEL mesmo da nota técnica da ANEL. Atividade trabalhosa e demorada de analisar e aprovar os planos de investimento. Então, essa iniciativa louvável da ANEL infelizmente não teve essa possibilidade de investimentos tempestivos, enfim, financiabilidade como eu estou destacando. E os leilões da ANEL para a contratação de concessão de usinas alcançadas pela 12783. foi o reconhecimento da necessidade de receita para investimentos em reformas e melhorias nessas usinas desses leilões. Os leilões de concessão de diversas usinas tais como Jupiá, Ilha Solteira, Três Marias, Salto Grande, São Simão, Jaguara, Volta Grande, enfim, essas usinas que passaram por esses leilões. E as concessões leiloadas tendo como base o conceito de bonificação pela outorga e tendo também GAG-OIM e GAG-Melhorias. Foi aí reconhecido, calculado, notoriamente conhecido por todos essa necessidade. A GAG-Melhorias é um valor da tarifa fixada pela ANEL com base em métrica específica e permite ao concessionário gerenciar os investimentos ao longo da concessão. vejam, nós temos hoje, isso aí eu gostaria de chamar bastante atenção dos senhores, três grupos diferentes de usinas funcionando hoje, no dia de hoje. Usinas prorrogadas sem GAG-Melhoria, usinas da Chesp, de Furnas, C3E, Eletronorte, EMAI e muitas outras aqui de outros agentes. O grupo 2, que é uma usina apenas, leiloada, sem GAG-Melhoria, três irmãos, só tem GAG-OIM, GAG-OIM. E o grupo 3, usinas leiloadas com bonificação de outorgue, GAG-Melhorias, já incluídas. Jupialha, Solteira, Três Marias, Salto Grande, São Simão, Jaguara, como eu já disse, tem essas receitas. Tem uma característica comum a todas esse grupo de usinas, todas elas são da União e não há como admitir que tenham diferentes critérios para se obter GAG-Melhoria, para elas, porque são absolutamente semelhantes, o que muda apenas na sua magnitude, no seu dimensionamento de reservatório, mas a metodologia que se tem no grupo 3 teria que ter para o grupo 1 e 2, porque são usinas, se aqui estivesse a União nesse microfone aqui, deveria estar defendendo isso, porque é uma usina que deve ter, nossa, eu vou afirmar um ponto que não canso de falar, essas usinas todas aí, nesses 6 anos, foram praticamente paralisadas nos processos de reforma e melhoria, porque só tem receita para OIM, não tem de reforma e melhoria, então, é um prejuízo que, difícil aquilatar, embora já tenha sido reconhecida pela ANEL a degradação desses índices, a Abragem encaminhou contribuições técnicas para todas as fases, estão ali, os agentes de geração permanecem convictos de que a paridade das usinas do grupo 1 e 2 com as 3 é a melhor opção a ser adotada, pois dá previsibilidade de fluxo financeiro e autonomia para os mesmos gerenciarem seus programas de investimento e reforma e melhoria nas concessões, essa posição é reconhecida pela própria ANEL. E aí, a última página, após quase 6 anos de publicação da MP579, os agentes relatam enormes dificuldades para efetuar essas efetuagens necessárias reformas e melhorias em suas usinas, a própria ANEL reconhece essa dificuldade e atesta queda no índice de disponibilidade das máquinas de tais usinas, cujos agentes não possuem recursos para realizar os investimentos e a urgente aprovação de uma nova regulamentação que permita aos agentes realizar tais investimentos como previsibilidade financeira remuneração adequada de forma a manter o bom estado de conservação geral dessas usinas, as condições adequadas de segurança operativa e, consequentemente, a melhoria de seus índices de desempenho. A Abrae tem participado ativamente de todo esse processo e acredita que a regulamentação isonômica do assunto, aplicada imediatamente, atenderá aos anseios dos agentes geradores, atenderá também às necessidades de manutenção do estado de conservação do parque gerador, permitindo a realização desses indispensáveis investimentos. Muito obrigado. Convido o próximo orador, o senhor João Carlos de Oliveira Mello, que representa as Centrais Elétricas Brasileiras da S.A. Eletrobras. Bom dia, cumprimento os senhores diretores e a mesa. Nós vamos abordar o tema da audiência pública 16, já foi apresentada a proposta anteriormente aqui, não conhecíamos a proposta, talvez a nossa apresentação esteja reforçando alguns dos pontos que foi apresentado na audiência, mas eu acho que está em consonância com o que foi apresentado anteriormente. E a Eletrobras, os senhores sabem, 95% das cotas e garantias físicas pertencem a empresas do Grupo Eletrobras e o resultado foi uma perda de 20% da receita líquida da empresa, que historicamente algo em torno de 6 bilhões de reais por ano. E a consequência é o gravamento da crise econômica do grupo. E para isso, nesse sentido, a importância que foi dada pelo Grupo Eletrobras, contratou consultores, um grupo de técnicos, nos reunimos e fizemos alguns, detentamos alguns programas de formulação, em todos os pontos foram feitas sugestões proativas nessa audiência. E entendo que está sendo acatada uma série das contribuições que fizemos. Mas um dos pontos que a gente queria chamar a atenção é na CAG Melhorias, que é o caminho adequado que a AP e a agência estão tomando, incorporando essa receita pré-definida por melhorias, no sentido de que a deturação da performance dessas usinas estava acontecendo e quanto melhor você tiver receita e poder tomar os bancos com base nessa receita aprovada, empréstimos para fazer as reformas, seria muito melhor e o que está acontecendo é louvável a urgência na aprovação. aqui a nossa proposição após vários testes estatísticos a proposta está muito similar ao que está sendo agora proposta pela ANEL após a revisão e a gente concorda a manutenção da variável unidade geradora ela tem um nível de significância menor mas não é só estatística também a gente tem fundamentos da engenharia que esse é um valor importante sim para a CAG Melhorias à medida que você tem mais unidades geradoras tem um nível diferente lembrando que as usinas mais antigas tem número de unidades geradoras mais acentuadas que as atuais que entram no processo de otimização então esse é um tema que a gente gostaria de chamar a atenção e nos parece que a ANEL seguiu a linha muito bem consolidada. A maior amplitude dos custos melhorias também foi detectado aqui que era incorporar algumas subcontas da conta 12 do OPE as contas 13, 14, 15 já tinham sido consideradas e a maior amplitude desse custo seria no sentido de incorporar outros dispositivos intromecânicos o que foi feito a gente avaliou que nas usinas novas você teria um aumento de cerca de 15% desses custos se fosse incluído nas GAG Melhorias e foi feito isso de certa forma e tinha mais a preocupação que se não fosse incluído se houvesse ocorrências graves nesses equipamentos seria temerário para o clube da concessão à medida que são equipamentos que tem uma taxa de falha menor mas porém quando ocorrem trazem um volume grande de investimentos. Também a proposta de custos socioambientais a inclusão seria no sentido de que as suas são antigas construídas antes da legislação ambiental vigente existem riscos não gerenciáveis pelos concessionários nesse tema levantamos nós as empresas foram identificadas mais de 70 rubricas nos programas socioambientais a diversidade é imensa então esses custos socioambientais custeio e investimento a gente entendeu que poderia ser tratado como cost plus como repasse evidentemente tendo limites regulatórios aceitáveis e isso de certa forma foi acatado pela ANEL à medida que ela botou parte da conta 10 como proposição de repasse desde que evidentemente atendidos os limites regulatórios então entendemos que esse pleito acho que foi inteiramente aceito e finalmente a questão do WOC também a gente tinha uma preocupação com o valor do WOC e o valor da anelização isso também já foi corrigido mantendo-se o WOC do PRORETE à medida que você vai debater o WOC um WOC para distribuição transmissão e para geração que agora é regulada também isso também nesse sentido a gente apoia a decisão da ANEL e finalmente a amortização dos investimentos já realizados a gente entende também que foi um tema que a ANEL considerou na sua revisão dos conceitos sendo que diluir esses investimentos já realizados ao longo de todo o processo e nos parece que foi adequado e apoiamos a revisão feita pela ANEL e na proposição que foi feita pela parte anterior obrigado obrigado pelo tempo disponível convido então para fazer uso da palavra o senhor Cristiano Jaude Amaral que representa a Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia ABIAP Bom dia senhores diretores senhor procurador senhor secretário a gente tinha pedido realmente para tirar esse processo de pauta mas a gente entende a urgência de se tratar do assunto aliás é com grande pesar que eu vejo toda essa regulamentação a gente que nos últimos 25 anos a gente vem tratando de um mercado livre você tabelar usina hidrelétrica não é uma coisa agradável de se ver bom nós não temos usinas de cotas o que a gente gostaria de colocar aqui é só uma preocupação a gente vê todos esses custos que estão entrando a dificuldade como eu disse de você parametrizar e tabelar ontem mesmo eu vi uma matéria que ilha solteira o concessionário vai ter que assumir o zoológico da cidade uma decisão judicial outros custos a própria Nel não foram os senhores mas no passado quando emitiram a resolução conjunta a Nel e Ana transferindo custos do setor de águas para o empreendedor hidrelétrico são custos que vão aparecendo e que a gente não tem como controlar o nosso medo também é o risco de inviabilizar inviabilizar empreendimentos a operação de empreendimentos como a gente já tem notícia em 99 a Excelsa devolveu algumas concessões porque ela foi privatizada e a Eletrobras sumiu mas não cuidou a PCH Mangaravite foi depredada roubaram todos os equipamentos cobre tudo isso recentemente outra concessionária achou que inviabilizaria com os custos de operação de manutenção devolveu e a usina também foi depredada por falta de de cuidado da união é difícil a gente não entende que é difícil então essa é uma preocupação que a gente tem especialmente com essas usinas pequenas por isso que ainda ratificando o que o Leonardo apresentou é importante observar a potência das usinas o limite que foi utilizado a gama de informações que foi utilizada para esse trabalho é diferente você tratar nós temos que ver as usinas até 50 e aí é o ponto que a Biap tem preocupação de se levar isso para a P9 que está sob a relatoria do diretor Pepitone e que a gente tem conversado com ele de levar essa metodologia para lá porque a gente pode sim contaminar aí falando do mercado livre contaminar o mercado livre com a regulação econômica então é só mesmo um alerta um pedido de alerta à diretoria nesse sentido muito obrigado bem havia ainda dois pedidos de sustentação oral mas que foram cancelados a pedidos interessados só confirmando foi cancelada então a sentação anual da Bragel e da CEMIGGT obrigado a todos aí pelas contribuições procuradoria aqui no âmbito da audiência pública foram apresentadas algumas contribuições de caráter jurídico sustentando que a ANEL não poderia excluir a taxa de lucro de 10% sobre o OIM sob pena de violar a equação econômica financeira estabelecida no contrato ao analisar o panorama normativo bem como as clausas contratuais a procuradoria não identificou qualquer vedação ou limitação quanto a possibilidade de revisão sobre todos os componentes da RAG incluindo os custos operacionais de gestão de ativos consequentemente a própria taxa de 10% sobre ele incidente portanto é juridicamente possível que a ANEL reveja os valores que foram inicialmente fixados a título de RAG da mesma forma a procuradoria não vislumbra ofensa ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato visto que embora esteja sendo proposta a exclusão da taxa de lucro sobre a GAG e OIM os concessionários passarão a ser remunerados sobre as melhorias que forem feitas nesses ativos até o final da concessão ou seja o equilíbrio econômico-financeiro será preservado mediante uma contrapartida que é a remuneração sobre os investimentos portanto a procuradoria reitera o parecer 283 de 2018 opinando no sentido de que existe amparo legal e contratual para que a ANEL revise a receita total das concessionárias que prorrogarem seus contratos de concessão nos termos da lei 2783 de 2013 então normalmente quando tem uma apresentação técnica eu até abro mão de ler o voto porque a capacidade de explicar da superintendência é sempre melhor do que a nossa mas nesse caso eu vou ler algumas partes dos votos para a gente poder consolidar melhor o entendimento do que está sendo deliberado aqui eu também entendo que não foi a forma mais apropriada da gente estar colocando em deliberação com a nota técnica tendo ficado pronta exatamente no mesmo dia é claro que a gente já interagia com as superintendências e já tinha tido reuniões técnicas com os demais diretores mas isso é um pouco contra o nosso princípio da transparência levada ao extremo mas nesse caso concreto a gente precisa deliberar hoje tem o risco de não ter tempo hábil de fazer a revisão em julho e também tem a questão do mandato eventualmente uma troca ou redistribuição do processo poderia fazer com que muitas coisas regredissem então eu sei que não cabe recurso para ato normativo nem decisão abstrata mas isso nunca impediu os agentes de entrarem nunca impediu a gente de analisar e às vezes de ofício rever alguma coisa então eu peço peço vênia desculpa por não ter tido mais tempo de debate mas um ou outro detalhe a gente ainda pode continuar discutindo no anel após esse processo agora eu de fato espero que sejam detalhes porque nós fizemos uma audiência pública muito consistente e reconhecemos a maior parte das contribuições que de fato trouxeram elementos e dados para análise então em relação por exemplo ao caso do investimento em melhorias a metodologia proposta pela CRM para repasse de investimentos é fundamentoso nos mesmos critérios já delineados pela SRG e pela SCG conforme as notas técnicas conjuntas desde 2015 e 2017 com adaptações necessárias devidos aos resultados dos testes estatísticos e verificados com base nos dados atualizados o método traça uma função de custo levando em conta a característica dos empreendimentos com a necessidade de investimento em melhorias durante o período de concessão as usinas hidrelétricas com concessões renovadas sobre os regimes de cotas já passaram por um período de concessão anterior portanto é natural que os equipamentos e materiais sejam substituídos por outros mais modernos e em melhor estado de conservação a função curso proposta para a abertura da segunda fase da audiência pública contempla ajustes relativos aos investimentos reconhecidos nos processos de reajustes da RAG entre 2015 e 2017 além disso algumas unidades geradoras de usinas hidrelétricas passaram por modernização no período anterior à entrada do regime de cotas por consequências descontos para os coeficientes de correlação tiveram que ser aplicados de modo a compensar investimentos em melhorias já realizados e conforme algumas contribuições além dos equipamentos eletromecânicos deveriam ser incluídos na análise valores referentes a equipamentos hidromecânicos que são da subconta 12 barragens e adutoras por exemplo com portas em secadeiras guinchos para fechamento de comportas e etc esses componentes seriam conhecidos na literatura internacional nessa categoria que o João mencionou a sentação oral de low frequency high impact ou seja ocorre pouco mas quando ocorre o dano é bastante alto então o João já pode reconhecer aqui até os argumentos das contribuições da eletrobras da TIMOS a gente incorporando ou seja os componentes que apresentariam taxas de falhas baixas mas cuja ocorrência comprometeria continuidade então nós consideramos coerente que esses valores fossem incorporados na rubrica agora somente o orçamento padrão eletrobras é que comporta esse tipo de especificação então ao catar no pleito o resultado foi que algumas fichas que a gente tinha só com orçamento EP tiveram que ser descartadas então assim somente serão utilizadas as informações disponíveis relativas aos projetos que encaminharam as informações com base no orçamento padrão eletrobras ressalta-se que não é objetivo reconstruir uma usina hidrelétrica sobre o regime de cotas senão esse seria o caso de relicitação das instalações mas somente a prorrogação dos contratos assim agregar investimentos em obras civis rubricas genéricas ou custos eventuais encorridos na construção da usina não nos parece apropriado e portanto nós não aceitamos contribuições nessa linha outro ponto relevante trata do custo socioambiental nós já discutimos aqui a hipótese de fazer um custo de pass-through um plus por fora nós entendemos que isso é ruim gera boa parte do programa regulatório que a gente quer evitar com o estabelecimento da GAG melhoria então a nossa proposta é de que se aceite o argumento de que esses custos precisam ser considerados mas que eles entrem na mesma metodologia já utilizada para os demais custos então nós com base na nota técnica 92 da SRM nós selecionamos contas da conta 1015 do orçamento eletrobrás que diz respeito a custos socioambientais e demandas da administração como recuperação de áreas degradadas obtenção de licenciamento ambiental estrutura para usos múltiplos de água monitoramento e conservação da fauna e do ecossistema aquático limpeza de reservatório entre outras então essas únicas aparecem segregadas dos custos operacionais nos orçamentos para a construção das usinas e nesse tocante a inclusão dessas contas para compor avaliação do GAG melhorias proveria adequada remuneração aos concessionários pois é plausível que quando da renovação das licenças de operação ações semelhantes às mencionadas precisem ser executadas então a gente sabe que hoje boa parte da renovação das licenças vem com condicionantes de solução de passivos a forma de tratar isso é pelo reconhecimento dos valores que constam então do orçamento exatamente para essas contas no início da construção da usina então deve-se lembrar que a metodologia trata de investimentos em melhorias que grande parte dos dispensos socioambientais alegados pelas empresas concerne a custos com a implantação da usina não com investimentos realizados ao longo do contrato de concessão e não cabe ao consumidor arcar com dispensos ambientais ou com demandas da administração públicas pretéritos ao contrato de concessão vigente se não foram aprovados em âmbito de processo da indenização e definidos que serão recuperados tarifariamente do mesmo modo contas genéricas de outros dispensos socioambientais em que não é possível reconhecer do que se tratam não foram incorporadas então conforme exposto a metodologia de Gagal e M estão sendo considerados todos os investimentos em equipamento hidro e elétrico mecânicos além das ações socioambientais e demandas da administração que constam da conta 10.15 portanto eventuais indenizações sobre os investimentos executados em períodos anterior ao regime das cotas que estejam relacionados a equipamentos e ações socioambientais e demandas da administração serão descontados a remuneração referida no componente da Gagal e M ao final do contrato então foram acatadas as contribuições da Abrage e da Eletrobras também conforme exposto a nota técnica 92 quanto os ajustes nas fórmulas de analização então o tempo restante da vigência dos contratos a gente estava considerando equivocadamente um valor e quando a gente conta direitinho os meses é 24,5 desconto dos recursos recebidos ao longo dos reajustes de 15,17 sem aplicação do fator de 25,30 avos originalmente proposto pela ANEL a fórmula de pagamento utilizado nós mudamos um pouquinho a nossa função de custo para ficar com a caracterização da função de COBE-Douglas e a regração sobre os investimentos para posterior remuneração em investimentos quanto ao fluxo do investimento proposto de geramento de peranel aquela ideia de fazer tudo num ano só não houve nenhuma contribuição em relação a isso mas como foi apresentado pelo Felipe nós entendemos que não é muito razoável imaginar que isso ocorra em um ano só ou nem naria demais as tarifas então nós trabalhamos com aquela ideia de uma aproximação por média dos dois cenários considerando a quantidade de unidades geradoras das diferentes usinas então dessa forma a gente chega numa distribuição de investimentos então tendo essas condições de contorno em especial quanto a não saber exatamente quando serão implementados os investimentos em melhorias por depender da estratégia dos concessionários compreende-se que o perfil de investimentos considerando a média dos cenários extremos para a consecução dos investimentos representa mais adequadamente as ações de melhorias a serem plantadas nas usinas além disso frente a previsões legais acerca de idenização dos ativos não depreciados e não amortizados deve-se evitar o pagamento em duplicidade de investimentos em melhorias realizados ao longo da concessão por um lado o poder concedente ter ações espométricas necessárias juridicamente plausíveis para avaliação do saldo e denizar quando no término dos contratos de concessão referente aos investimentos realizados mas não totalmente depreciados barra amortizados por outro lado a concessionária terá tido receita para realizar investimentos em melhoria ao longo do período contratual por meio da GAG melhoria nesse sentido é razoável que haja alguma compatibilização entre os investimentos efetivamente realizados e as receitas já recebidas para fins de cálculo de eventuais idenizações mas como a gente não conseguiu amadurecer esse ponto recomenda-se que o assunto seja tratado em audiência pública posterior recomenda-se o mesmo no estabelecimento do mesmo modo o estabelecimento de audiência pública específica para avaliar os patamares de referência para o ajuste de indisponibilidade tendo como motivação os cálculos do MME e da EPR reavaliados a partir das alterações de garantia física nesse sentido avanços conceituais metodológicos poderão indicar como falta de investimentos a despesa do recebimento de via de metodologia da GAG melhorias então isso poderia impactar lá na conta do ajuste de qualidade então explicando um pouco isso a gente olha lá as taxas de indisponibilidade forçada e programada das usinas e na revisão de garantia física algumas delas receberam essas taxas mais folgadas então em estabelecendo o investimento em melhoria a gente pressupõe o aumento de disponibilidade mas se aplicar aquelas taxas a empresa pode receber o recurso e não precisar investir e ainda assim estar com taxas de disponibilidade acima daquela referenciada como isso é um pouco delicado de tratar a gente coloca para uma audiência pública a parte para saber como é que vai fazer para esse primeiro ciclo não faz diferença porque a gente ainda está olhando o resultado anterior a revisão das garantias físicas com a taxa de disponibilidade então padronizadas para todas as empresas com o mesmo patamar a BIAP e a Brookfield compreenderam também ainda que deveria ser implementada uma regressão diferente para as usinas com capacidade instalada até 50 megawatts então a regressão de gag melhoria pois essas usinas teriam características diferentes das demais usinas a Eletrobras discordou da abordagem às empresas pois a discriminação por capacidade instalada seria fator discriminantemente danoso para as usinas no limiar desse nível tornando a análise injusta realizou testes estatísticos para validar a segmentação dos dados em capacidade instalada maior ou igual a 50 megawatts e a capacidade instalada menor a ideia de que a regressão seria necessariamente para níveis diferentes de potência então com base nas evidências foi considerada frágil primeiro por terem sido definidos pontos de corte e potência para distinguir regressões os quais seriam em geral arbitrários segundo com regressões distintas valores na fronteira de corte podem gerar relações incongruentes terceiro Eletrobras fez demonstrações econométricas de que a segmentação proposta torna-se estaticamente menos significativa do que comportar todas as amostras em uma mesma regressão e quarto quão maior for a segmentação de regressões menor amostra são obtidas para serem feitos os cálculos em sumo um modelo sem segmentação fere ajuste adequado para os dois níveis de capacidade instalada sendo desnecessário então aqui a gente ficou achou mais consistente os argumentos da Eletrobras e mantemos uma regressão só a Brookfield aponta audiência pública 9 conduzida pela ANEL para regulamentar a metodologia do valor do uso do bem público está concatenada com o processo de revisão da RAG pois a remuneração relativa à GAG e melhoria afeta a renda hidráulica na UBP assim para aumentar a aderência entre as propostas da UBP e RAG o valor de GAGs e melhorias também foi calculado em termos do prazo de concessão completo 30 anos e os valores de equações poderão ser utilizados como base para o processo de UBP de novos leilões de usinas em regime de costa de garantia física e de potência regidos pela lei 12.763 claro que os processos correm separado se eles fossem tão umbilicalmente ligados teriam sido distribuídos por conexão para a minha relatoria mas a gente acha que cominhamos já na compatibilização dos argumentos e o processo da audiência pública 9 relatoria do André ele faz os ajustes finais para que haja consistência na proposta final de UBP independente desse processo em relação aos custos operacionais regulatórios eles contemplam todos aqueles oriundos das tarefas de operação e manutenção das atividades administrativas a construção da função custo foi baseada nos dados das empresas o que garante maior coerência aos valores definidos simplificativamente a função custo para definição dos custos operacionais regulatórios requer como dados de entrada apresentação dos custos operacionais reais às empresas e a escolha de variáveis que expliquem níveis de custos percebidos para as usinas com características distintas a EDP propôs três contas contábeis fossem incluídas na avaliação HG melhoria arrendamentos e aluguéis indenizações sobre contingências trabalhistas e ambientais de áreas e viagens e refeções com mão de obra própria para execução de construções a afirmação da EDP a gente não entende correto pois as contas de arrendamento e aluguéis foram contempladas na avaliação do KM e quanto às indenizações trabalhistas e ambientais o pleito careceu de motivação pois não foram apresentadas justificativas e quanto aos gastos de viagens e refeições com mão de obra própria os gastos também já estão contemplados na metodologia de GAG melhorias no caso de investimentos melhorias em construções ou no GAG e OIM na manutenção de serviços e despesas de pessoal ou demais contos que insere como despesas de manutenção a Tijuá solicitou a inclusão do grupo de contas 6105.4 que é a administração geral na análise dos custos operacionais considerando que a empresa possuaria somente atividade de geração de energia e não rateou esses custos quanto ao pleito solicitou claramente preenchimento referente às transferências da administração central e pelo que a empresa narra e por análise da SFF possivelmente houve inconsistência no preenchimento das informações motivos pelo qual esse dado foi retirado da amostra para a realização de regressão a EMAI admite que a área do reservatório reflete de certa forma a dimensão dos problemas ambientais não obstante a má qualidade da água invasões em áreas de concessão depredação e despejo de resíduos sólidos também estariam relacionados às questões ambientais para sua incorporação sugere a incorporação do modelo de parâmetros de índice de ocupação da área de drenagem das usinas dividido pela vazão de projetos das instalações e o índice de poluição potencial e o índice de qualidade da água são índices calculados pela ANA nós fizemos alguns contatos com a ANA e esse índice não foi pensado para utilizar em geração de energia elétrica então essencialmente o problema da divisão das bacias de drenagem e a gente não conseguiu também trabalhar junto com a SGI para poder estabelecer uma forma de utilizar isso de maneira consistente então a gente até em tese acha que tem alguma coisa mas não conseguiu sequer testar então não teremos como considerar esse argumento pelo menos nessa etapa atual então acho que passando agora aqui para o parágrafo 49 quanto aos possíveis tratamentos diferenciados para as usinas destaque-se que o único empreendimento que apresenta uma estruturação não diretamente comparável aos demais é o complexo hidrelétrico de Henry Borde devido às suas particularidades técnicas já que conjuntamente as instalações de geração o concessionário gerencia as estações elevatórias de pedreiro e traição então no âmbito da abertura da segunda fase da audiência pública foi vislumbrado um mecanismo razoável para aplicar o modelo do complexo hidrelétrico Henry Borde que entendo que deve ser mantido foram aplicados os padrões de regressões de modo a conformar faixa de eficiência e empregar o patamar superior à faixa de eficiência com a HGOIM a usina uma vez de usar os custos operacionais reais da empresa sem quaisquer critérios então as demais usinas da EMAI estão no mesmo modelo só ficou em reborda de fora então segundo a Abragel haveria necessidade de tratamento diferenciado para as usinas de 5 a 50 megawatts e acompanhando o raciocínio da Brookfield realizou regressão desprezendo o número de unidades geradoras e a garantia física usando apenas seus empreendimentos mas as usinas cotistas até 50 em tese sua regressão teria ficado mais ajustada do que a NEL então de novo a gente aqui entende que é um exercício relativamente frágil em relação a isso e quando você reduz o número de amostras é mais fácil alcançar a representatividade estatística mais alta por absurdo dois pontos vai ser perfeito então quanto ao peito da Brookfield de realizar a regressão apenas para as usinas cotistas e com as usinas que ela deseja colocar na amostra não revela que a regressão da NEL apresentou inconsistência revela somente que a empresa construiu regressão com muito menos amostras do que a NEL dessa forma comparar gráficos das regressões não apresenta grandes conclusões e falar que os custos operacionais das duas usinas que sequer passam por revisão não estão próximos de valores obtidos com a regressão da NEL não quer dizer que as usinas cotistas estejam sendo prejudicadas finalmente foi realizado o teste diferenciando as usinas por capacidade instalada menor que 50 megawatts como variável categórica mas como se esperava não houve ganhos concretos incorporar duas variáveis que mensuram o mesmo fenômeno capacidade instalada como variável contínua e capacidade instalada como variável discreta não fez sentido na verdade se existe parâmetros diretamente mensurados referente ao fenômeno que diferencia custo das usinas menores caso de haver despacho centralizado ou não centralizado essa é a variável preferível a ser incorporada no modelo o qual foi de fato agregado às funções de custo então a gente manteve uma única regressão mas incluímos o critério do centralizado e não centralizado para poder fazer a diferença EMA entende que as alterações da Gagal Guilherme vigente deveriam ser feitas de forma gradual ao longo do período das revisões tarifárias então aquela ideia das trajetórias o Felipe explicou isso bem melhor do que eu sou capaz então a gente trabalhou com o conceito de incentivar comportamento aquele comportamento que é desejado que é de redução de garantia de custo operacional se você já está fazendo isso eu não vou não vou botar trajetória para você se tem direito ao aumento e for aumentar é direto se tiver que continuar diminuindo então a gente bota trajetória e o inverso é só elevar menos um a gente tem no caso de quem está aumentando os custos operacionais o que ocorre então em relação a transparência também eu acho que a gente já esgotou bastante essa discussão a ANEL ela ficou aqui dentro de um dilema de usar o seu princípio da transparência total ou de obter dados nós fizemos um acordo e vamos honrar o acordo então os dados de quem nos fez abriu as informações voluntariamente serão preservados então a gente vai manter a mesma proposta para o curso de OIM de só liberar os dados de quem tinha obrigação de entregar aquela cota em relação a taxa adicional de 10% essa é aquela taxa adicional no OIM como a procuradoria disse a gente entende que fez esse mesmo essa mesmo manteve essa mesma receita de maneira mais consistente ou seja se retira os 10% em troca de uma revisão mais consistente da OIM que dá como contrapartida só nesse item já compensa várias empresas valores melhores do que 10% e além disso a gente incorpora a questão da GAG melhoria então nós acreditamos na nossa visão que foi feita uma contrapartida em relação à retirada dos 10% que preserva o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e inclusive reflete os custos de maneira mais consistente então nós amparados no parecer da procuradoria vamos fazer a revisão total inclusive em relação a esse item em relação aos ativos não elétricos então com a comprovação do submódulo com a aprovação do submódulo 12.4 do PRORETE as usinas fazem jus ao recebimento de adicionais de receitas referentes aos bens não reversíveis e esses bens também conhecidos como base de anuidade regulatória não são aqueles considerados como investimentos em melhorias isso é a cobertura para custos dessa natureza devida por meio de anuidade em separado que é a analisação da BAR como receita para a geradora de que traduz nos custos anuais de instalações móveis e imóveis que é o KM a BRA já afirma que a proposta da ANEL teria suposto que a base líquida é igual a 50% da base bruta o que seria uma premissa inadequada para contornar essa situação a associação propôs a utilização da metodologia de fator de recuperação de capital verifica-se que a formulação apresentada além de ser utilizada em outros países é mais apropriada para a analisação da BAR em KM e a formulação utilizando o fator de recuperação de capital consegue capturar vida útil dos ativos não elétricos na remuneração regulatória então mais um exemplo de que incorporamos contribuições em relação ao ajuste de indisponibilidade conforme a cláusula oitava dos contratos de concessão a portaria MMS 117 a prerrogativa da ANEL nos processos de revisão da RAG estabelecer novos critérios indicadores formas e parâmetros de padrões definidos a qualidade do serviço sendo o ajuste de disponibilidade componente da receita que ofere a qualidade do serviço prestado uma das justificativas alegadas para as empresas para o descumprimento dos indicadores de qualidade seria exatamente a falta de remuneração adequada para a GAG melhoria então nós fizemos uma revisão desse indicador para incluir dentro dele os elementos também associados com GAG melhoria e que então nós estamos incorporando ele ficou maior ao mesmo tempo tinha uma discussão sobre se o limite de variação para aquelas empresas despachadas e não despachadas deveria ser limitado a 10% e como foi dito pelo Felipe nós acatamos a contribuição mas entendemos que aqui de fato merece um tratamento diferenciado as usinas não despachadas inclusive porque o método de aferição de garantia física e disponibilidade é diferente então isso já foi aceito em relação ao OOC é uma discussão bastante complexa eu particularmente acho que a gente não teria condições de fechar a audiência pública se a gente caminhasse nessa linha há uma necessidade de tornar ele mais consistente com o OOC da transmissão e da distribuição então a gente está propondo que ele seja tratado no ano que vem todo mundo em conjunto uma das coisas que a gente propõe aqui em sabendo que esse OOC vai ser revisto ele pode subir ou pode cair a gente não sabe exatamente a direção mas a gente gostaria que os efeitos econômicos dele já valessem a partir da revisão por uma questão de cláusula contratual então a gente não consegue utilizar o OOC hoje mas quando ele for calculado no ano que vem os efeitos econômicos poderiam ser percebidos e incorporados nas próximas parcelas até a próxima revisão então não se trata de uma revisão provisória a receita que vai ser apresentada na revisão ela é válida e ela permanece até a gente ter o novo OOC a partir daí teriam receitas novas anuais que incorporariam esse efeito econômico então não é uma receita provisória mas o OOC que a gente vai usar é repetir no OOC atual e no ano que vem espero a ANEL tenha o OOC de todos os serviços aprovados de maneira mais consistente em relação ao impacto tarifário a apresentação que a gente fez tem no gráfico cinco o mesmo gráfico que o Felipe apresentou então nós imaginamos que a RAG vai sair de alguma coisa em torno de 40 reais e 60 centavos para 61 reais em média isso vai dar impacto de 0,82% nas tarifas sendo que o maior impacto vai ser na SEAL de 1,27 então a gente tem um aumento significativo das receitas das geradoras esse aumento vai permitir a retomada dos investimentos e melhoria e portanto a melhoria dos índices de disponibilidade mas o impacto é bastante reduzido então diante do exposto e considerando tudo o que consta no processo 48.500 000703 2017 e 80 eu voto por aprovar os submódulos 12.1 e 12.4 do PRORET no que se refere aos critérios e aos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas nos regimes de cota de garantia física e de potência estabelecer que o cálculo do custo médio ponderado de capital do setor de geração constante no submódulo 12.3 será calculado no processo conjunto dos setores de transmissão e distribuição e definir que os efeitos econômicos das diferenças apuradas sejam recuperadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária determinar a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG que ao longo do ano de 2018 estuda os parâmetros de referência relativos aos ajustes de indisponibilidade e a presente proposta da diretoria da ANEL a questão da idenização sobre bens amortizados e depreciados eu nem vou colocar recomendação aqui porque esse negócio talvez demane um pouco mais de tempo é o voto em discussão eu queria fazer algumas observações a respeito do voto proferido pelo doutor Tiago inicialmente parabenizá-lo porque pelas exposições que nós verificamos aqui nós verificamos algumas divergências de entendimentos o que é perfeitamente normal dentro do nosso processo regulatório mas eu queria destacar de sobremaneira alguns valores que foram exercidos aqui pela ANEL dentro do exercício de nossas funções a questão da transparência a questão do diálogo porque várias opiniões como eu já falei foram divergentes e também a coerência e o equilíbrio aqui do Tiago que conseguiu na medida do possível contemplar todos os aspectos e por fim também a não como é que eu vou dizer o não encerramento da discussão uma vez que como foi falado alguns pontos ainda podem ser discutidos futuramente então parabéns pelo voto Tiago bem eu também quero parabéns ao diretor e a equipe que trabalhou nesse assunto esse é um assunto complexo como disse o doutor Cristiano eu concordo com ele não é desejável que o segmento de geração tenha essa abordagem mas não é uma coisa que depende da ANEL nós até realmente fizemos um esforço no sentido de buscar uma alternativa que nem precisasse da figura da revisão periódica mas isso tem amarras na própria lei e no contrato de concessão da forma como foi usado para fazer a prorrogação que não nos permitiu caminhar nessa direção mas assim o nosso princípio também é nessa direção acho que o segmento de geração precisaria ter essa abordagem mas assim é claro que o nosso como eu comentei no processo lá da do reajuste tarifário da da Copé o primeiro processo nós deliberamos nós temos uma visão apenas da questão da forma de apropriar a renda hidráulica mas achamos que o segmento de geração ele pode sim caminhar na direção de ter enfim operar o livre mercado mas nessa caso aqui concreto nós não temos um grau de liberdade pleno nós até consultamos a procuradoria e houve o entendimento de que juridicamente não poderia ser dessa forma agora eu acho que o processo que está sendo aqui encaminhado ele caminha no espaço que tínhamos nessa direção eu acho que nós trouxemos para aqui aquele exemplo da licitação que foi feita com bonificação de outorga incorporando tudo aquilo que não precisa daquele controle prévio inclusive de autorizações como disse o doutor Flávio isso não é operacional não é técnica eu tinha já manifestado isso eu acho que a dinâmica dos negócios não não enfim não seria apropriado a gente ter essa dificuldade essa burocracia a mais no processo então eu acho que no que era possível caminhar nessa direção nós estamos caminhando agora eu acho também que a a discussão ampla nós começamos essa discussão no âmbito da audiência pública já tem um ano um pouco mais de um ano então foi uma uma ampla discussão eu acho que as associações os agentes contribuíram eu acho que o diálogo permite chegar nesse ponto chegamos com um regulamento com um nível de convergência bastante alto claro que como o Tiago falou eu acho que esse qualquer outro regulamento nós não temos compromisso com o erro nós não estamos aqui sinalizando que vamos fazer uma revisão do regulamento tendo mal aprovado o que nós estamos dizendo é que se houver qualquer imperfeição que justifica uma retificação ainda que não caiba em tese recursos sobre um regulamento mas em apontando nós vamos de ofício analisar com carinho essas outras questões que foram endereçadas quer dizer a questão do oc eu concordo Tiago eu só fiquei com uma dúvida aqui e como é que ele está formalmente falando e endereçado tem um processo específico como é que a questão da discussão do oc no segmento de geração ele fazia parte desse processo com essa determinação a CRM vai ter que abrir e instruir mas assim eles na verdade essa é a questão formal na prática já tem as equipes lá trabalhando eu acho que a gente já tomou a decisão a gente já sinalizou uma decisão parecida também para a transmissão então a gente já está concatenando eu tenho essa mesma compreensão estou dizendo só de ordem formal talvez aqui então precisa de abrir um outro processo e fazer os encaminhamentos formais que precisam para a gente ganhar tempo nessa discussão eu também concordo que eu acho que da forma que você propôs para repercutir os efeitos de uma revisão do oc qualquer que seja a direção é adequada e a questão da qualidade também eu acho que ficou essa sim já bem endereçada aqui as áreas já tem as discussões que fizemos já essa consciência de que temos que caminhar para fechar isso ainda ao longo de 2018 porque é uma coisa que comunica com a outra seja a revisão tarifária e o nível de disponibilidade das instalações e também concordo com você que a questão da indenização dos ativos que serão revestidos no futuro isso é uma matéria que eu acho que tem que ter um nível ainda de discussão maior tem até uma necessidade de pontuar o limite de competência do próprio poder concedente do órgão regulador então eu acho que esse de fato não tinha como tratar nesse processo aqui eu acho que realmente as contribuições que foram feitas especialmente aqui os que foram feitos a nível da sustentação oral estão bem convergentes aqui bem endereçadas eu acho que em grande medida até já incorporado na regra que está sendo proposta aqui então é isso ok então em votação acompanhe o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu aprovar os submódulos 12.1 e 12.4 do PRORET no que se refere aos critérios e aos procedimentos a ser utilizado no processo de revisão periódica das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência também decidiu por estabelecer que o cálculo do custo médio ponderado de capitais do setor de geração constante do submódulo 12.3 do PRORET seja calculado no processo conjunto dos setores de transmissão e distribuição e definir que os efeitos econômicos das diferenças apuradas sejam recuperadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária determinar a SRG que ao longo do ano de 2018 estude os parâmetros de referência relativos a ajuste de indisponibilidade e a presente proposta à diretoria da ANEL pros muito reelsa B Obrigado.